Então rapaziada, ó, começando mais um vídeo no canal aí, no vídeo de hoje, mano, o que vocês leram aí no título do vídeo, mano, é clickbait, tá ligado, mano? Infelizmente, sofri um acidente aí, mano, com o Xandão Fraga. Nesse dia, eu tava indo gravar com o Vitinho, DG os caras, mas infelizmente não deu pra gravar com eles aí. Aí o Meirelles me deu um salve, ó, Zé, vamos dar um rolezinho de jet ali. Aí como eu nunca andei de jet ski, tava indo, aí eu fui, busquei o Xandão na casa dele. Aí quando eu tava descendo, mano, tá ligado, tava descendo e o cara tava subindo. Tava devagar, mano, tava devagar. Eu não vou, se eu tivesse rápido, ele falava, não, tava rápido, tá ligado? Mas por incrível que pareça, mano, eu tava devagar. Tava o quê? Tava tipo uns 40 por hora. Aí eu tava descendo e o cara tava subindo. O cara foi fazer uma conversão pela esquerda, aí já jogou o carro no meio da rua, assim, foi fazer uma conversão pela esquerda. Aí o cara jogou na minha frente de uma vez, mano. Diz o cara que foi olhar no sinal, na hora que eu olhou no sinal, já tava em cima. Aí pra mim não bater de frente com o carro, mano, já virei de uma vez. Vou deixar pra vocês aí, ó. Pelo que vocês estão vendo aí, eu bati no... Bem dizendo, na seta do cara. Mas se eu tivesse sozinho, eu não tinha se pá, nem tinha batido. Porque aí eu já ia virar mais rápido, fraco, porque como minha moto, o passageiro fica mais alto, aí, tipo, deu uma pesadinha, pá. Aí bateu na quininha do carro. Nisso que bateu na quininha do carro, mano, como o passageiro fica alto, o chandô foi e tombou de lado. Nisso que tombou de lado a moto, mano, aí eu fui e não consegui segurar a moto, porque a moto tava andando, entendeu? Aí, infelizmente, a moto caiu no chão. Foi isso que aconteceu aí. Então, tudo que acontece na minha vida, mano, uma coisa que eu falo pra vocês também, mano, tipo, a moto sempre foi meu sonho, desde pequeno. Uma coisa eu falo aí, mano, a gente tem que levar as coisas como livramento pra nós, entendeu? Podia ter acontecido o pior comigo lá na frente. E outra, aconteceu nada comigo, só meu pé que tinha ficado inchado. O pé do chandô, mano, como ele tava de chinelo, ele literalmente, mano, tipo, deu um cortão. Então é isso daí, mano, uma coisa que eu falo pra vocês. Tudo que acontece na sua vida, mano, coloca como livramento, demorou? Não reclamo que aconteceu isso, porque Deus sabe de tudo que faz, entendeu? Na nossa vida aí, nós não sabemos de nada. Então, já deixei a moto na oficina ali, vou colar ali no Neymotos ali, lá no Ricardo, demorou? Então, só acompanha o videozão aí, chandô, tá bem, tá ligado? Vou ver se nesse vídeo eu vou lá visitar ele também. Então, vou colar ali, então, pra ver como é que a moto tá lá. E boa, então, só acompanha o videozão, então, tropa. Se você não for inscrito aí, ó, expliquei pra vocês o que pegou aí e acabou que eu esqueci de falar pra vocês deixar o like e curtir. Então, já deixa muito seu like aí, se inscreva no canal se não for inscrito, demorou? E aí, nós vamos ali visitar a moto, então. Já chegando os meninos aqui já. Fala aí, fala aí, Ricardo. Ô, pai, ó. Fala aí, ô. 10, né? É nóis. O que tá, mano? O que tá, mano? É, deve estar fazendo o suporte da placa dele, porque... Olha o jeito, aqui. Deixa eu gravar o QG aqui. Isso aqui não é cor de gente, não. Olha aqui. Rastou, tá entendo, olha como é que a placa tá. Ó, onde é a moto, mano? Banco aqui pra vocês verem como é que tá, mano. Tá toda desmontada, porque... O radiador dela tava furado, tá ligado? Aí, pra não estragar outras coisas, preferir ser o radiador, já soldar, já. Aproveitar. Vou dar um melzinho na descarga dela, mano. Essa parada aqui vai dar uma clareada, que tá suja. Essa da moto tá aí. Banco aqui pra vocês já... O que estragou, né, no dia do... Do capote, que eu falei que vocês... Aí estragou... Esse detalhezinho aqui do adesivo aqui. Essa parte de baixo dela, mano. Que fica ali embaixo, ali. Vou ver o que que eu faço, mano. Se eu compro outra peça daquela, porque... Eu não, o cara. Porque o cara tava errado, o cara vai tá pagando, entendeu? Vou ver o que que eu faço. Se tiver conserto, vou tá mandando consertar, porque... Com o cara pela ordem, entendeu? Porque... Se o cara é otário, mano, eu infelizmente, eu queria tudo novo, mano. Mas se tiver conserto aí, vou tá usando a própria peça mesmo. Então, já começar a dar uma lixadinha aqui, praga. Só pra tá tirando o grosso, porque... Tá grosso pra caralho a cegura aqui, praga. Então, só acompanha aí, então, que vão dar um melzinho nela aqui. Tchau. 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 Dizem que vai fazer o test drive, né? Pra ver se ficou bom, né? Negócio, sacara, cara, sorriso. Eu vou coer, né? Ah, vai. Então, rapaziada, ó, vamos ver então se essa moto ficou boa mesmo. Dizem que ficou pela rocha, tá ligado? Tô acostumado com a moto, com a moto da motinha lá, tá ligado? Calando. Aí tô estranhando a moto pra caralho. Como é que é a nave, né, viu? Certo, tá ligado? Certo. 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 Saca, tô pegando pela aonde isso de mão de Kipi Essa câmera não estiver muito boa, tropa, é porque Primeira vez que eu tô gravando que é suposta Olha o zão, pega o zão Olha o zão, olha viu mano Olha o zão Olha o zão O zão tá indo na frente, não vai não Não quer ser disso? Passa em direto da loja de novo Tá baixo ele é Amor, tem que fazer o retorno lá na frente Tá tirando, viu zé Tomar não A carenagem não Tem que apertar ela Aham Pareu viu Não dá assim da loja de novo, é sempre fácil do zé Arran 좋아 Somos Ex Ex Então O Zé, toda vez eu posso rentar essa loja, eu não vejo ela não. Então rapaziada, já cheguei em casa já. Botou que eu tava aí, aproveitei, comprei o suporte de capacete, mano, fiz meio que um motovlogzinho pra vocês verem aí. Deixa nos comentários se vocês curtiu aí o ângulo, a voz, tá tudo pela odd aí, porque a primeira vez que eu tô gravando que é suporte, entendeu? O suporte é novo, e pelo que eu falei no comecinho do vídeo aí, mano, aproveitar que eu cheguei em casa aí, mano, vou ligar nele aí pra ver como é que ele tá, tá ligado? Pra ver se o pé dele tá melhor, então só acompanha aí. Fala, viado! Como é que você tá, viado? Tô bem, você? Também tô bem, viado. E o pé? Ela tá mancando pra caralho, viado. Nossa! Tô, não pode conversar não, né, viado? Deixa eu mancar, tá mostrando os pontos? Tô, não pode conversar não, viado. Nossa, Xandum do céu, viado. Caralho, viado. E o negócio não quebrou nem nada não, né? Não, eu falei que não tinha quebrado, viado. Na hora que você negou, eu falei, você já mexe o dedo. Hã? Tá vinteadão agora, já tá sentindo o cara, já tô conseguindo dar uns passinhos. Não, mas não força não, viado. É, 4 pontos vão contar, não. Não, viado. Não, eu tô sossegado. Mano, negócio, se você tiver de tênis, hein? Tinha nem que te machucar do pé, viado. Fala, dá um salvinho aqui, ó, pro vídeo aqui, ó. Só salvinho, hein, rapaziada. Chãozão tá manquinha, Zé, mas aí vai arrumar a pata dele ainda, tá ligado? Não, viado. Que bosta, viu, mano? Mas aí é nóis, então, demorou, o que que pega? Vou, vou ver a chocóla aí de rolê. Já é. Faz um play 1 com o meio. Ó, e eu, já é, oi. Já demorou, então, pode escrever, viado. É nóis, hein? É nóis, pode escrever, boy, ó. Então, tropa, liguei no xandong aqui, mano, pra que vocês viram aí o que a gente tá, não. Feio, viu? Mas, tipo, em bicha que tava, mano, aberta, assim, sem ponto, mano, tava ridículo, tá ligado, mano? Tava muito cabuloso. Então, por isso que eu falo pra vocês. Andem de tênis, mano, que se eu tivesse de chinelo, eu tivesse encaçado meu pé todo também. Se eu não tivesse... Não, mano, não igual nem de pensar, tá ligado? Então, anda de tênis aí, você que anda de bike, você que anda de moto, você que anda a pé, também anda de tênis, também, pra me machucar o tampão do dedo. Então, é isso aí, então, eu vou finalizar o videozão por aqui. Deixa o like pra nós aí, demorou? Tamo junto, valeu a mais e fui! Tchau, tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho